Quebraram o sigilo do cartão corporativo do Bolsonaro. Ele gastou basicamente R$ 28 milhões entre 2019 e 2022. Sigilo é uma coisa que não deveria existir para nenhum representante público. Independente se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Temer, se é a Dilma, se é o Fernando Henrique, todos deveriam ter suas contas totalmente transparentes e abertas ao público. Afinal, quem paga imposto para bancar qualquer tipo de gasto público somos nós. Mas o que chamou a atenção aqui, quase a metade, R$ 13, R$ 14 milhões foram gastos com hotel. O principal deles aqui gastou R$ 1,4 milhão num hotel lá do Guarujá. E a outra metade, basicamente, mais R$ 10 milhões foram gastos com alimentação ou gastança. E isso está muito errado. Independente de quem seja o governo, tem que sim ser transparente. O dinheiro público nada mais é do que parte do suor de cada trabalhador que é confiscada pelo governo. Por isso, transparência e bom uso desse recurso tem que ser padrão. E é bom mesmo que fique transparente totalmente independente de seu presidente, governador, prefeito, vereador, senador, deputado. Afinal, quem paga somos nós, essa conta cara. Embora memória. E aí